A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali em frente a fábrica Lintze Sabe a Lintze aqui na pista Na 340, um pouquinho pra frente o posto de guarda Quem puder nos acompanhar E nos apoiar nesse momento Já pode pra lá, nós estamos indo pra lá junto com o Agro Com o Caminhoneiro Vamos parar, o Brasil é nosso